A CIDADE NO BRASIL Ele era um homem extremamente educado, mais para um diplomata do que para um político, e no entanto ele era do Partido Trabalhista, que lidava com sindicatos, com operários. Primeiro ministro da aeronáutica, um civil, trazido pelo presidente Getúlio Vargas para criar uma nova arma. A maior obra dele no Ministério da Aeronáutica foi a Campanha Nacional de Aviação, que criou um ambiente aeronáutico no país. Ele era muito querido pelo povo, principalmente pela atuação dele durante a guerra. Na fundação do nosso ministério, as viagens que ele fazia, inspecionando as bases, indo a Natal. O que ele conseguiu? Obter dos americanos uma colaboração enorme. Uma coisa eu tenho certeza, ele seria um grande governador, do Rio de Janeiro, porque ele fez tudo o que ele fez foi bem feito. Apesar de ser uma pessoa muito leal ao Getúlio, ele tinha uma posição diferente. No caso do PTB, era um partido que era o de Getúlio. Então como é que você vai criticar Getúlio? Hoje nós sabemos que eles eram capazes de tudo e provaram isso. Mas nós não tínhamos como. A proximidade era muito grande e não tínhamos como comprovar uma coisa dessas. Legenda Adriana Zanotto